Salve, salve galera! Mais um videozinho pro canal Alisson Motovlog, diretamente de Fortaleza, Ceará Galera, tamo aqui na Avenida Osório de Paiva, são exatamente 6h50 da manhã, 10h para as 7h Fortaleza hoje amanheceu nublada, tá com cara de chuva, mas provavelmente só vai chover Lá para as 10h, 9h, ainda bem né, vai dar tempo de chegar na faculdade sem tomar banho de chuva, pois é galera, hoje é meu primeiro dia de aula, tava de férias na faculdade e agora eu tô voltando, vou gravar mais vídeo né, pro canal no caminho, porque eu tava parado, aí agora eu indo pra faculdade né, eu vou ter mais tempo em cima da moto e vou gravar mais vídeos aí pra botar no canal aí pra vocês É foda o cara passar no corredor assim, ao invés de entrar uma moto assim mano, aí é muito perigoso Pois é galera, tamo aqui na Avenida Osório de Paiva, minha universidade fica lá no Pici e a gente vai agora do Siqueira lá pro Pici, bairro Pici. A gente vai passar pelo Henrique Jorge, outros lugares aí né, vamos me acompanhar aí, acho que o vídeo vai durar uns 20 minutos provavelmente e no final eu vou apresentar pra vocês minha faculdade, onde é que eu estudo Lá na Universidade Federal do Ceará Sinal abriu, bora lesado Galera, geralmente o trânsito aqui, não tem muito trânsito pra onde eu vou mas hoje o peste tá lotado, ó mano, cheio de carro, geralmente quando é cedo da manhã assim não é muito lotado não aqui, mas hoje tá né É, tamo aqui próximo ao Terminal do Siqueira, tem uma casa de show aqui, não casa de show não, é a igreja agora era uma casa de show de forró, mas agora virou uma casa de show gospel parece que quem é gospel dá mais dinheiro né olhar pros lados né, pra ver se não tem ninguém, se você ficar parado você corre o risco de ser assaltado né, aqui em Fortaleza abriu, Fortaleza galera, sai do meio velho, Fortaleza é um lugar muito perigoso galera você não pode ficar parado não viu, todo lugar do Brasil é perigoso né, mas aqui em Fortaleza, Nordeste é um lugar bem, não é muito seguro não viu eu vou devagarzinho pra faculdade que eu tô adiantado, a aula começa sete horas falta oito minutos pra chegar lá vou chegar atrasado, mas como é o primeiro dia de aula né, os professores sempre se atrasam então vou devagarzinho galera eu tava pensando em falar em política no meu canal, mas eu acho que não dá certo não viu ia falar aqui minhas opiniões, mas é melhor deixar quieto viu se eu falar de política aí a galera vai me matar mano dá dislike aí nos vídeos falando dislike mano, tem um invejosozinho aí no meu canal que eu posto vídeo em três minutos que eu posto vídeo ele já dá dislike é inveja né galera porque quem dá dislike em vídeo não é porque não gosta do vídeo não, é porque tá com inveja mesmo quem não gosta do vídeo só fecha, vai assistir outro né mas quem dá dislike tá inscrito no meu canal aí assim que eu posto vídeo o cara vai lá e dá o dislike é porque só pode ser inveja né ou me ama muito porque o dislike galera no vídeo não influencia tanto em nada não quer dizer não influencia em nada pode dar dislike à vontade no vídeo que não importa o dislike não tem influência de nada no youtube então o cara que dá dislike ele dá uma visualização pra mim então ele tá me fazendo é um bem então pode dar dislike aí, pode continuar no meu canal inscrito aí dando dislike que é bom pra mim, ganha um inscrito e ainda ganha uma visualização sua passou um cara aqui na bróis aqui com a namorada mano é sempre engraçado ó quando o cabra tá com a mulher mano, o cabra quer se amostrar no trânsito mano quando o cara vai sozinho o cara vai de boa né e quando tá na mulher, na garupa o cara quer dizer, quer se mostrar que é piloto né homem é bicho beijo né mano não pode tá perto de mulher ou então perto de outro macho que quer se amostrar né mano porque é hein galera o cara não pode tá com a mulher na garupa que quer mostrar que é fodão, que é valente né aí quando tá sozinho o cara anda de boa ou então o cara quando tá em grupo né, com outros machos aí quer mostrar que é piloto, quer mostrar que é o mais rápido e acaba morrendo né, muita gente morre por causa disso aí né quer se amostrar pros outros mas acaba se fodendo sinal ficou amarelo, acelerou pra passar quase não passava galera, tamo chegando aqui no bairro Henrique Jorge eu acho que aqui é Henrique Jorge já eu não sei tem uma avenida ali que é bem, bastante conhecida eu acho que é Fernandes Távora Fernandes Távora o Henrique Jorge galera, eu só vou gravar vídeo assim ó falando, passando pela cidade de Fortaleza quando tiver um assunto eu vou falar né mas quando for só indo de boa pra faculdade vou falar sobre várias coisas não tem nenhum assunto específico não, esse vídeo não né mas as pessoas gostam né, de ver as ruas de Fortaleza tem muita gente no meu canal que é de fora né ou é de Fortaleza, gosta de ver as ruas aqui conhecer os bairros então esse é o conteúdo do meu canal né hoje em dia pra ser motovlog se você não for dar grau não fizer desafio de interesseira ou então não fizer assunto polêmico você não não faz sucesso no Youtube pra fazer sucesso no Youtube você tem que andar pilotando, arriscando a vida é o que eu falei há pouco tempo né quando o cara tem que fazer coisa pra se amostrar pros outros né quando o cara não tá filmando ou não tá perto de mulher o cara anda de boa né aí quando quando tá andando andando filmando ou perto de mulher o cara fica andando que nem doido pra se amostrar é bonito quem tá grau né quem tá grau em lugar apropriado mas na rua é perigoso sinceramente assim ó eu não sei se é porque eu já sou tiozão eu não acho bonito não mas não é ordem de grau é legal mas não é essas coisas todas não o cara derretou uma moto aqui cadê a graça tem uns 50 mil deve ter uns 50 mil motovlog aí no Youtube que faz isso na exclusividade né eu acho que pra você ser motovlog você tem que ser você mesmo porque só existe um Alisson motovlog no Brasil só existe um Alisson motovlog no Brasil se eu quiser inventar de imitar os outros né eu não vou tá sendo eu mesmo vou tá sendo só copiando então acho que você tem que ser você mesmo pra ser motovlog não adianta querer inventar coisa que você não é falar de coisa que você não sabe pilotar riscando a vida pra poder agradar os outros né o cara vai ter que ser você mesmo né tem que ter humildade né conversar com os caras dos canais pequenos quando eu não tinha mil galera meu canal é novo né não faz nem um ano que eu posto vídeo quando eu era pequeno mês de 500 ninguém conversava comigo tinha uns motovlogzão aí né aqui nunca vieram falar comigo mano aí bastou passar dos mil e vinha aí conversinha de fazer parceria comigo faz de dois né quando o cara é pequeno os cara não quer conversa né quando o cara começa a crescer um pouquinho né os cara fica de olho em você fica querendo fazer parceria com você né pode ver eu tenho um grupo aqui de whatsapp aí a maioria dos vou passar aqui o carro a maioria dos integrantes lá do meu grupo de whatsapp grande parte é motovlog motovlog pequeno né eu também sou pequeno mas eu falo assim pequeno abaixo dos mil dos 500 o cara tem que ter amizade aos pequenos o cara tem que ter amizade a só porque os outros é grande isso aí não é amizade não isso aí é interesse interesse né nos inscritos mas é a vida né galera chegando aqui no campus do PC da Universidade Federal do Ceará chegando agora na faculdade eu não sei nem onde é minha sala de aula vou ver ainda são sete pontos sete pontos da manhã a aula aqui começa sete horas aí já estou no horário limite né pois é galera Universidade Federal do Ceará aqui é cheio de cachorro tem umas construção aí ó começou mas o Temer cortou as verbas aí a Universidade aqui tá só depois que o Temer entrou viu compadre eles queriam falar de política né galera mas pelo menos todo mundo concorda né o Temer é um safado pois é galera campus do PC da Universidade Federal do Ceará teve um inscrito meu aqui que parece que estudou aqui ele era de Fortaleza aí parece que estudou aqui na Universidade também aí ele me pediu pra filmar aqui também não sei se ele vai assistir esse vídeo XRE aí ó o cara ali na moto na contramão coloca nas tartarugas aqui só pra baldear aquela que eu tava falando aí meu irmão pois é galera o canal aí Adson Motovlog vai completar tá chegando aí os dois mil tô com mil e oitocentos inscritos provavelmente no próximo mês eu já tô atingindo os dois mil então eu conto com a ajuda aí de vocês pra se inscrever né divulgar o vídeo e sempre deixar o like que é muito importante porque é o like que faz o vídeo crescer né e você assistir também né você tem que assistir e gostar se você tiver uma sugestão de vídeo pode dizer aí nos comentários é sempre bom né você ter uma sugestão de vídeo às vezes você tá sem inspiração pra gravar por exemplo agora né tô falando aqui de várias coisas política motovlog Fortaleza porque eu tô sem assunto né quando eu tiver um assuntozinho né aí eu vou gravar um vídeozinho curto falando sobre isso aí vai dar certo pois é galera estamos chegando aqui na universidade passando aqui em frente à biblioteca em frente à biblioteca da universidade na verdade aqui tem várias bibliotecas essa aqui é a biblioteca central a principal né mas tem outras aí pra quem não sabe eu estudo aqui na UFC eu faço curso de engenharia civil curso difícil demais pensa meu chapa é muita matemática muita física é bom né uma carreira boa vai dar certo né se o motovlog não der certo aí eu tenho um curso de engenharia pra ser engenheiro aí dá certo vou deixar a moto aqui que fica bem na sombra aqui galera obrigado aí por assistir o vídeo já sabe né deixar aquele like se inscrever e tamo junto valeu valeu tchau tu Obrigado.